Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Marco Pigossi Então, roda a vinheta! Iniciou sua carreira em 2004, na minissérie Um Só Coração, onde viveu o estudante Dráuzio Já em 2007, participou da novela Eterna Magia, onde interpretou Miguel Em 2008, viveu o adolescente Bruno, na minissérie Queridos Amigos Já em 2009, interpretou Cássio, na novela Caras e Bocas Em 2010, viveu Pedro, no remake de Tititi Já em 2011, interpretou Rafael, na novela Fina Estampa Em 2012, integrou o elenco do remake da novela Gabriela, Vivendo Juvenal Já em 2013, interpretou Bento, seu primeiro protagonista, na novela Sangue Bom Em 2014, viveu Rafael, na novela Buggy Ugi Já em 2015, interpretou Dante, na novela A Regra do Jogo Em 2017, viveu Zeca, na novela A Força do Querer Já em 2018, interpretou Nonato, na supersérie Onde Nascem os Fortes Ainda naquele ano, assina com a Netflix E protagoniza a série australiana Tee The Lens No papel de Dylan Em 2020, viveu Fábio, na série da Netflix Alta Mar Agora em 2021, participou da série da Netflix Cidade Invisível Como o Eric E aí, qual dos personagens do Marco vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Querer